E é assim que você faz para editar no WhatsApp. Então, para começar, o que você vai fazer é, primeiramente, acessar aqui o aplicativo do WhatsApp no seu dispositivo. Eu já estou aqui com o meu aplicativo aberto na tela inicial, e o próximo passo aí é você abrir aqui uma conversa. Então, quando a gente fala aqui de editar no WhatsApp, a gente está falando de editar aqui, né, uma mensagem. Essa é a opção de edição aí que o aplicativo te dá, tá? Então, você vai procurar essa conversa na tela inicial. Então, você clica aqui sobre a conversa para poder fazer essa edição. Aqui, agora, com a conversa aberta, você vai localizar essa mensagem que você deseja editar. Vale ressaltar o seguinte, você não consegue editar uma mensagem de outra pessoa. Então, você só consegue editar uma mensagem que você enviou. Para fazer também essa edição, você precisa ter enviado essa mensagem em até 15 minutos. Então, se passou aí 15 minutos que você enviou, você não consegue mais fazer essa edição, tá? Então, eu vou dar um toque longo aqui sobre essa mensagem. Ela fica assim, selecionada, né, taxada aqui com essa listra verde. E agora que depois que eu marco ela, vai aparecer alguns ícones aqui na parte de cima. Eu vou selecionar aqui o menu do lado direito, né, é o menu mais opções aqui do lado direito na parte de cima. Eu vou clicar e selecionar a opção editar. Então, eu seleciono aqui editar. E agora eu posso alterar completamente aqui essa mensagem. Então, eu vou apagar tudo aqui e eu vou digitar aqui bom dia. Então, eu escrevi aqui uma mensagem completamente diferente. Você pode editar só uma parte da mensagem, você pode editar tudo, tá? Fica ao seu critério. Então, você faz aqui as mudanças que você quiser. Se você quiser, você pode aqui também colocar um emoji, né? Eu vou colocar aqui esse emoji que eu gosto. Então, eu seleciono aqui a opção de confirmar. E essa mensagem foi aqui alterada, né? E aparece aqui, infelizmente, a opção editada. Não tem como tirar, tá? Essa questão aqui do escrito editada é uma questão do aplicativo que você não consegue aqui ocultar. Mas aí você selecionou lá na confirmação e a sua mensagem já foi enviada aqui com a edição que você fez.